Sai! Que isso cara, que ataque aí? Salve Nintendistas! Como é que vocês estão meus amigos? Tudo beleza? Bom pessoal, estamos de volta com o Penis Big Breakaway Dessa vez aqui no nível Aqui da indústria galera Vambora então, deixa eu só ver se eu posso Ah, já comprei aqui né Os meus bônus Já comprei os coisas aqui também Vamos lá então, indústria 8-1, galera, se embora Sem enrolação, porque comigo é assim Vamos lá Atração magnética Galera Pronta pra bater o ponto? Tô prontíssima Que isso, cruzes? Nem vi vindo Meio baixinha pra trabalhar numa fábrica Não acha? Como assim cara, tem que ter altura mínima pra trabalhar na fábrica? Posso ir ali? Não posso né Ah lá, já perdi Já perdi meu coiso Já também né Mas também é animal né mano Animal Beleza, peguei coiso Sai daí Pinguinos Com licença Ó, já vi que tem um imã ali Tem um coiso né Peguei Aqui está aquele campo magnético Aqui? Toma Nossa, que loucura Que legal cara Fantástico Muito legal Ah, aqui estamos eu Aqui estamos eu, isso Ó lá galera Esses aqui são os verdadeiros penguins né Desculpa Ai gente Se eu for aqui Uou Não deixa de ser Ah Calma Não, não, não Sai, sai Ah não, não, não O tempo gente O tempo Pela madrugada Não vai dar tempo Não vai dar tempo Ah Deixa eu levar isso aqui Vai Vambora Aqui Vai, 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 vai Não, não levei Vai Vai Impossível Sobe Como assim cara Agora vai cara Agora não é possível Que não vai dar Entrega Ah miserável Estou falando para você cara Meu telefone estava morrendo Mas agora posso continuar Conversando com minha amiga Valeu De nada mano Nossa senhora Dificílimo isso aqui Vocês viram que eu perdi o sorvete ali né Perdi? Será? Veremos agora mesmo Sai Pinguinos Pinguinos feiosos Ah não galera Acho que não perdi não Pera aí Só deixa eu ver o que tem aqui ó Será que aqui tem coisas? Cruzes Cruzes Tem uma sala inteira aqui cara Nossa Eu voltei tudo Eu voltei tudo galera Pera aí Não Vambora Vambora Tá certo Vamos lá então né Ahn Eu gostaria que os pinguins Não colocassem tripas de peixe No microondas Da sala de descanso Todos nós gostaríamos né Ok Cansada? Pegue meu picolé Isso é solidariedade Meu bem Tá bom então Valeu Ah Isso aqui era só pra eu coisar só né Não tem nada aqui mais não né Não Nham Pimba Beleza Ó Achei que tinha coisa Mas são só amigos ó Esse buraco sem fundo Deveria ter uma sinalização Muito mais clara Concordo Aqui ó Se você bater nessa lâmpada A energia vai acabar Ahn Interessante Ó Lâmpada Ah Posso passar agora pessoal Aí sim pô Pera aí Pera aí Pera aí Se eu for por baixo Porque tem um negócio ali né E se eu for por baixo galera O que temos Ah lá ó Ia perder pô É O salário Ah eu perdi um já O salário não é bom Mas você pode destruir Quantas lâmpadas quiser É a vida Cara pera aí mano Impossível que eu perdi um já Bom pessoal Paciência né Vou fazer o que Perdi É realmente uma pena Cara Eu queria ter achado Ó Tum tum Uma pena Uma pena Não sei onde que está Galera Comentem aí embaixo Onde vocês acham que está o coiso Tá Realmente não vi Pô Ui Aqui Sai 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 Hum Pera aí O que tem aqui embaixo Tem esse negócio aqui Ok Vem aqui Já sobe Opa Aqui pra cá Olha Vocês viram né Deixamos nossos martelos Atrás da cerca elétrica Por segurança Entendi Ai 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 hein Eu quero coisar a lâmpada ali Não consegue né Ó Entrei Toma Pera aí Pera aí Se eu for pra cá Tem coisa aqui Será Não né Uou Ok Vamos subir Galera Vamos subir Tá Ok Aqui estamos Hum Uou Cima Aqui ó Alança aqui Uou Daqui de cima Eu consigo ver o trabalho Que eu devia fazer Isso também Não vale nada Também né E aqui O que que tem aqui Hum Ah é pra voltar Só Não 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 Ah Tô aqui Tô de boa Tô aqui E estou de boa Gosto Volta vai Sobe Ali galera Sobe Ó Eu vi uma galera ali O que que tem aqui Toma aí Toma aí Vocês A gente se esconde aqui E fofoca durante o intervalo do almoço Vocês também não valem nada né Eu me escondo aqui Pra escutar as fofocas Seus sapecas Sapecodes Uou Vambora Poxa Fiquei realmente triste Que eu perdi a peça Olha lá hein Que tristeza cara Não achei que tinha perdido não A segurança do trabalho Melhorou muito Antes esse lugar Era uma loucura Nossa Se agora tá seguro Imagina antes né As máquinas aqui São tão barulhentas Hum Máquinas barulhentas Hum Saiam pinguinos Falou aí Ha 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 Coisa boa Aqui estamos Ó Ai Medo Peguei um imã aqui já hein Olha aí meus amigos Ai não coisei a lâmpada Toma aí lâmpada Ah não é por aqui Ah não é por aqui Lembrei He 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 Isso aqui é por aqui mesmo Ó um amigo Eu perdi minha caixa de ferramentas em algum lugar Você pode procurá-la Tá ali pessoal Ali ó Pega Ok Ok é pra dar pra aquela amiga ali Será Provavelmente né Toma Agradeço por encontrar essa caixa de ferramentas Não acredito que aquele idiota Terrubou He 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 De ele Ó Toma aí lâmpada O cara tá tendo muitas lâmpadas Será que o chefe dessa Dessa área aqui Vai se basear nessas lâmpadas aqui pessoal Ou esses imãs aqui Não sei né Ó Que loucura Ah muito louco mano Que legal Ó outra coisa ali ó Sai Beleza Essa coisa não vai caber no meu cinto de ferramentas Quer? Adoraria Você É Como é que é? Derrubei nossos parafusos Precisamos construir nossa esteira de transporte Gigante Um parafuso Não Um parafuso Aqui Cadê mais? Cadê mais? Cadê mais? Aqui ó Outro parafuso Mais 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 Ali Ui Beleza Sim Nossa esteira de transporte gigante Vamos ser tão eficientes Sem espero cara Não 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 Coisa aí Coisa o coiso Uou Mano muito legal Cara Olha Parabéns aí Para a equipe Tá Ficou realmente muito legal Uou Ó Montão de pinguinos Cara Sai 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 Com licença Não 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 Para cá Vambora Nossa senhora Vai 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 Minha filha Ó Um balão pinguino Galera Galera Não não Para o outro lado Sempre foi acerrado Pô Beleza Aqui Estão prontos Boa Sucesso Não peguei tudo Não peguei tudo Mas tudo bem O que vale é para terminar a fase Não é verdade Olha lá Pimba Pá Pá Área de demolição Preciso de uma máquina E aí E aí Tudo em cima Já estive melhor Né cara Ó Não posso gastar minhas bombinhas Também né Peraí Esse Zemané aqui Ele só vai atrapalhar Só Toma Toma aí Beleza Explodir Saberidade de comunicação Do meu colega São ruins Ai Esse é seu colega Aqui Peraí Tem coisa aqui Não tem Ah não Achei que era um Um coiso Mas não era Vai Vambora Uou Vou tirar um intervalo De 15 minutos É justo Peraí Que eu vi um negócio ali Será que se eu subir Tem alguma coisa ali Não Não É não Nossa Vambora Estão prontos Beleza Ae Checkpoint Vocês Um monte de bombas Pego isso por todo lado E sexta-feiras casuais Adoro esse trabalho Sexta-feiras casuais Exatamente né Opa 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 Tem que coisar aqui Lâmpadas Beleza Suba Aqui estamos Ok Oi Tá Já chega de conversinha É hora do trabalho Tá bom Nem aqui Nem aqui Olha Vocês viram ali né Vocês viram Porque eu vim É aqui né Ah Pode subir Pene Uou Não Não Pega o coiso Medo Não consigo entender Como que liga Esse negócio Ae Peguei o primeiro Galera Tá certo Aparentemente né Tomara que eu não tenha perdido Nenhum amigo É Estamos com poucos funcionários Hoje Por motivos normais Que não tem relação Com canhões Eu deveria explodir Essas plataformas Mas estou com medo Socorro Explodi-las Hum Vamos fazer isso Nossa senhora Realmente eu também Teria medo amigo Pera aí ó Mais um Mais um Mais um Toma Uia Quase mano Uma demolição Muito bem feita Que é determinada Você está promovida Obrigado cara Mas não gostaria De trabalhar aqui não Tá Vai pra lá Nossa Perdi um Medi um coiso Uma vidinha Não gosto Perder vida Hum Toma Ai 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 Gente é muito legal Galera Olha comprem o pênis Big Bird Coway Ai Tá Realmente recomendo Gostei de verdade Uou Que isso Corrida com pinguinos Hum Cuidado Pera aí Pera aí Pera aí Ele pode ter coisa né Aqui tem coisa Pera aí Pera aí Pera aí O que que tem aqui Pra direita Aqui ó Absolutamente nada Ah ali em cima Pessoal Temos que subir ali em cima Vocês viram É uma peça Ah Esse trabalho é bombástico Pode-se dizer que sim né Cara Pode-se dizer que sim Vamos pra cá Pessoal Acho que é pra cá Que é pra ir mesmo É ó Tem até o save ali ó Salvamos Beleza Pegamos picolé Você Ei Você pode cobrir meu turno Eu tenho um compromisso De não explodir ao meio dia Possa amigo Posso Ó lá Ó Ó Observem Pimba Ah O cara Quando você é um pro player Aí não tem muito o que fazer né Vamos lá Ó Torre de pinguinos Cruzes Muitos pinguinos galera Ó Pera aí Pera aí Entrei Ah Entrei galera Você Me diga Meu cheiro de me prendeu aqui Disse Cuide disso Como Toma Nossa Já coisei errada né Explodir Essas paredes Pra mim Posso Mas Vai Vou tentar Vai Quica ali Vai Aê Uma já foi Ok Precisamos demais né Deixa eu coisar pra cá Aê Mais uma Legal Gostei dessa Mais uma falta só né Toma Ih A última foi a mais fácil Beleza Ótimo trabalho Vou falar bem de você Lá em cima Ai Assim eu espero né Opa Calma Cuidado Vai Toma Já sai Não 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 Pera Não Cuidado Ah Eu tô meio dano Aqui estou eu É pra levar isso aqui Onde Meu Deus Corre Vai 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 Vamos 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 Ó Sem bater nas bombas hein Pelo amor de Deus Ai 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 Ah Mas aí eu já vacilei já Ó Faz a curvinha ali Já faz a curvinha aqui né Cuidado Vai 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 Pega o impulso aqui Beleza Entreguei Ha Ei chefe A bateria está acabando Tenho mesmo que ir Ah você me mandou uma nova Ova Alegria Ir embora Olha que sapeca cara Vocês são todos sapecoides Sapecoides Olha só rapaziada Achando que eu ia perder né Ih Pegamos tudo dessa vez ó Aí sim Assim que eu gosto Assim que gostamos né Uou Peraí Peraí O prato todo vai desabar Pode desabar né Se quiser sim Pô Ó Tô indo hein Ah Já vacilei já Vai vai Sobe Cruzes Cara Muito legal Cara Olha que louco Simplesmente Fantástico né Sai pra lá Pinguinos Agora eu só procuro A saída Só né Só lamenta A saída Ah Sacanagem Pinguinos Loucos Sai daqui Seus Seus cabeçudos Ah não é por aqui Pra onde que é Ah é por aqui galera Tô vacilando demais Pô É por aqui É por aqui Vambora 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 Entra na tirolesa aí Vambora Ali O coiso ali ó Explode E olha lá pessoal Ó Pimba Hum Acho que eu devia ter Peraí Peraí De novo De novo Pular mais alto Não Tem que pular mais alto Voltou Ah mas aí Vocês também ó Peraí Peraí Se eu vou por aqui Galera Deixa eu ver Acho que não vai dar Mas Beleza Tá bom Ok Pimba Pimba Vai Pronto Acabou o bônus Sacanagem Pô Sacanagem Alto nível De sarap 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 Mas aí ó Peguei tudo Dessa vez Pô Sucesso né Fala se não é E aí E agora Ó É chefe Ih galera Acho que é Nossa É um mega Pinguino Pessoal Meca Meca Pinguino É um robozão De pinguinos Ativei Não sei o que Também Ah ativei o coiso Entendi Mas por que Que eu ativaria isso Hum Toma Não pessoal Acho que não é Pra ativar isso né Ou é Hum Ó Um imã Então tem que usar o imã Toma Tô usando o imã Ó Dei na cabeça Do infeliz Então é isso galera Então é isso ó Não sei se tem a ver Esses negócios aqui Mas tô ativando né Ui Periculoso Alto nível de periculosidade Cuidado Pene Ali o imã Ali Vem Ah Errei Hahaha Peraí 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 Aí vai Agora vai Toma na cabeça Bota na cabeça Que o estilo Não é marra E aí Maquinho DJ Manda o sample De guitarra Sai Que isso cara Que ataque Eu não vou clicar Dessa vez Galera Vamos ver se dá certo Olha lá Não é que deu Mas aí todos ativam né Porque ele quer fazer o imã cair Ó Um de vida Tome E aí Ó Ó É isso Acabou Consegui Continuar Vamos ver a historinha Ah é fantástico Muito bom Pô Pene Aí também não né Ó Ó Ó Ó Tudo rindo de mim Galera Ó Me prenderam Nossa Eles conseguiram Então né Porque o objetivo Deles era me prender Né Brutilei Meus amigos Finalizamos O coiso Aqui A indústria Nossa É mais mundos Do que eu pensei Que seria Ó Nove já Tá certo Que tipo Esse aqui Foi três fases Dois e o chefe Mais nosso Quero esse aqui Quero esse aqui também Deixa eu comprar aqui Um negócio Aqui né Hora do hambúrguer Beleza Frutilei Bom pessoal Muito obrigado Do fundo do coração Por terem acompanhado Até aqui Até o final do vídeo Não se esqueça É claro De considerar Se inscrever no canal Ativar o sininho De notificações Além de é claro Avaliar o vídeo Com like Ou dislike Comentar o que acharam E considerar Compartilhar com seus amigos Que também gostam De pênis Big Breakaway Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado E valeu Nintendistas Tchau Tchau Gente Tchau 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 Tchau